Novo aeroporto doutor Antônio Agostinho Neto já começou com os problemas. Bom, viemos de longe, pagamos transporte, estão a dizer que essas passagens não existem. É isso aí, minha família. Novo aeroporto, problemas antigos. Há quem diz que isso é uma máfia da TAG, alguns funcionários vendem bilhetes e não colocam no sistema, às vezes passa. Há quem diz que não, é mesmo a confusão da própria TAG. É assim, eu amo muito a TAG, ok? Acho que porque uma companhia da bandeira nacional gostaria de, tipo, falar só coisas boas da TAG, sabes, né? E há, mas não dá, assim, o aeroporto abriu agora, já tem clientes insatisfeitos, né? Nem é agora! Ainda não começaram com os voos internacionais, né? Quer dizer, às vezes, tipo, né? Tu queres dar sangue às empresas nacionais, mas ficas preso numa ideia que, epa, eles nunca vão melhorar mesmo. É, novo aeroporto, problemas antigos. Então, fica ligado neste vídeo. Olá, pessoal! Aqui fala pra vocês o vosso bom Henrique Estresse pra mais um vídeo nesse canal, pessoal. Quem não tá inscrito, se inscreve no canal e deixa o like porque é muito importantíssimo. E ativa o sininho das notas. Fica sem perder nenhum vídeo. A essa altura, você já conhece a empresa Manoel Rosa Business Corporation. É uma empresa que vai te ajudar a gerir a tua motorizada. Ao invés de você entregar a tua motorizada a um motoqueiro e dá dor de cabeça, te complica, você vai entregar a tua motorizada na empresa Manoel Rosa Business Corporation. Lá, a tua motorizada, né? Vai trabalhar. Dependendo do plano que você vai assinar com a Manoel Rosa, eles vão te dar o teu dinheiro semanalmente ou mensalmente ou anualmente. Então, não perca o seu tempo. Contacta agora mesmo a empresa Manoel Rosa Business Corporation para acabar com os teus problemas e você relaxar no conforto da tua casa e receber só o teu dinheiro que você gosta. Minha família, o novo aeroporto Dr. Antônio Agostinho Neto já está em funcionamento. Não 100%. Porque ainda não temos aí voos internacionais. Já temos voos nacionais e o aeroporto está mesmo em dia. Eu acho que a infraestrutura que tem lá é boa, está no ponto, está no cu do cuhão. Isso é extremamente bom. Não podemos negar. Ainda é novo. O movimento de pessoas ainda é muito reduzido. O aeroporto principal ainda é o que está na cidade. Enfim. Mas o aeroporto está em funcionamento. Ok? E, recentemente, vários passageiros da TAG compraram bilhetes na TAG e quando chegaram lá para poder embarcar diziam que não, esse voo não existe. Eles tinham bilhetes da TAG. A TAG diz que não. Os bilhetes são falsos e o voo não existe. É claro que os clientes protestaram lá na TAG e, sinceramente, eu não sei como é que este caso acabou. Porque depois do vírus circular, a TAG nem sequer se pronunciou para explicar o que houve. que eu acho que foi um erro grave das relações públicas da TAG. Amor, para ver como é que estamos, estão a dizer que os bilhetes, os bilhetes que nós compramos, são bilhetes falsos. São bilhetes da TAG e todo esse pessoal que está aqui estaria a viajar no voo de 128. Então, nós todos, nós todos trabalhamos dinheiro para poder comprar os nossos bilhetes com intenção de viajar hoje. E agora, olha a situação que nos encontramos. Ninguém aparece aqui para nos informar. A situação que estamos a passar aqui. Viemos de longe, pagamos transporte. Estão a dizer que essas passagens não existem. E estamos aqui nessa situação confusa. Então, sim, estão a dizer que voo de 128 não existe nesse aeroporto. Então, por que é que eles venderam esses bilhetes? Estamos aqui, deixamos nossas casas, deixamos nossos afazeres. Não sabemos mais o que devemos fazer. Estamos aqui nessa situação. Ai, minha família. Novo aeroporto, problemas antigos. Minha família, é triste o que acontece nesse país. Um aeroporto novo, bem em dia, mas os problemas que aconteciam no aeroporto continuam. Eu não sei o que aconteceu nessa casa aqui, não sei. Mas há quem diz que há uma máfia na TAG. De bilhetes. E os funcionários são os favorecidos. Mas há quem diz que não. A TAG continua desorganizada. Então, para não entender o que aconteceu, era simples. No caso do TAG, lá na internet, o mínimo dos mínimos que a TAG tinha que fazer era lançar um comunicado. Cacar os clientes, ouve aquilo aí, mas a polêmica, não, assim, assim. É só isso que o povo precisa. Para resgatar a credibilidade que vocês, um dia, já alcançaram nesse país. A TAG tem que ser a número 1 no país. Só não é porque ou há gestores falhados, ou a própria empresa não consegue caminhar. E isso é triste para nós angolanos. Não dá certo assim. É o povo que está a ser avacalhado. O que realmente aconteceu? Como é que uma TAG vai emitir bilhetes falsos? Bilhetes de voos que não existem? Vamos parar aonde? Com esses problemas. E se você acha que o problema é só na TAG, nos caminhos de ferros também está cheio de problemas. no comboio, estamos a entrar água. Está inundando o comboio. Está a ver água? Água, está a ver água? Dentro do comboio. Dentro do comboio, água, sim. Está a ver. Aqui, estamos a molhar. Dentro do comboio, segunda classe. Sim, senhora. Estamos a pagar... Estamos a pagar... Seis mil e quase. Seis mil e quase. Estamos a viajar com água, sim. Assim, dentro do comboio. É que se faz de alma ali, sim. Dentro do comboio. Está assim, é só o chão. Vê só o chão. Vê só o chão como está. Vem no lugar de água. Vamos a viajar, tipo, fora. Está vendo, tipo... Epa, não tem explicação isto. É vergonhoso. No candeeiro dá para passar água. Esse é o atentado à saúde, até à vida também. Porque pode ter um curto circuito aqui. E todos nós. Esse dia, não vamos apertar. Não vamos apertar se guardar muito com ele. O executivo tem que ver isso. Estamos fora, né? Mas no comboio. Tipo, fora. Tipo, fora. Mas estamos no comboio, pessoal. Isto é comboio. Isto é água. Isto é água. Dentro do comboio, água. É dentro do comboio isto. Dentro do comboio. Vê, pessoal. O que estamos a passar aqui no comboio? Segunda classe. Vê só. Água. Estão aqui dentro do comboio, pessoal. Ministério dos Transportes. É como, como, então? João Lourenço. Presidente. É como assim? Está entrado. Tipo, mambo está inundado. Mesmo assim, já. Quer dizer. Eu não sei, né? Como é que os chineses conseguem construir? Mambos rígios na terra deles. Mas aqui está nos maiúiá. Esse comboio aí é dos chineses. Você nunca vai ver um comboio na China entrar água. Lá, tecnologia está bem avançada. Então, o que é que nós podemos esperar dos chineses? Mambos bons. Mas aqui só vem mambos fatigados. Hã? Projetos da lalala. Isso é o que, então, minha família? O que é que isso significa? Eu quero ver a tua opinião nos comentários desse vídeo. Até o momento que eu estou a gravar esse vídeo, o Ministério dos Transportes ainda não se pronunciou para falar o que é que houve nesse comboio aí que estava em trágua. Nós precisamos de um pronunciamento. O comboio é segunda mão? É uma caracaça que veio da China e me meteram aí? Ou o comboio estragou só? O povo precisa de quê? De segurança. O povo deve se sentir seguro. E é difícil se sentir seguro nesse país aqui. Não há segurança. Tipo, estás no aeroporto, tanto burlar. Estás na linha ferra, tanto burlar. Estás na água, o barco afunda. Vais no hospital, falhas médicas, pessoa morre. Vais no privado, te fazem cesariana, sem anestesia. Vamos para onde, então? É por isso que o presidente nunca se trata em Angola. E tem razão dele, né? Ele vai embora no Dubai, Espanha, Estados Unidos. Porque ele não confia no sistema de saúde que existe nesse país aqui. Confia. Eu quero ver a tua opinião nos comentários nesse vídeo. Nesse vídeo, deixe o teu like, mande partilhar para mais sustentos e mais documentos. Queria saber, pessoal, Angola. Queria ver, pessoal. Vamos ver agora.